Aí galera, há muito tempos atrás, hoje que eu vou fazer no Bear Alpha, falando sobre a história do Erro Bear, né, que vocês já viram, nessas teorias que vocês estavam certas, este Bear, ele vai vir no jogo, olha a cara desse sorriso, esse bicho. E assim não, pra não perder a notificação, que todo mundo que tá participando, me apoiando lá, e eu vou começar pra vocês com mais importância, galera. Eu vou fazer uma história sobre o Erro Bear, né, eu vou falar várias curiosidades sobre o negócio aí, né, sobre as curiosidades sobre o At-Siri, o Widow Bear e o Erro Bear, né, o Creature e o Mal Bear, beleza galera? Deixa o seu like aí, importante pra vocês, comenta aí embaixo que vocês descobriram essas teorias que foram inspiradas para o Bear Alpha. Então, vamos começar desse vídeo. Bom galera, a maioria que a gente conhecemos o Erro Bear, né, o Erro Bear é aquele que o Bear normal, né, que foi de gravamentos, né, e era feito com um sorriso meio ameaçador, né, ele foi criado pelo Shidman, ou Shadamana, esse bicho aí, ó, atrás do Abóbora e do Morano, certo? Esse aqui, ó, olha só a diferença, pô. Essa skin, ela nem foi inspirada, pô, por quê? O problema, a gente, conhecemos o Erro Bear que corrompeu eles, sabemos que conhecemos quem corrompeu o Erro Bear que fez. A primeira foi o At-Siri, né, ele se vacilou antes. A segunda, do Lago Fake, né, o Lago Fake, ele criou o Mal Bear, certo? O Mal Bear pode corromper vários os joibs dos outros. A terceira, que vai ser o Cell, né, o Cell do Papai Noel e do Whiting, deixa eu ver, dá uma olhada com esse negócio aqui, né, todos eles, eles foram corrompidas para aqui, para não ter nada. O problema, galera, é se a gente falar sobre as curiosidades, sobre desses, e acabam de serem encontrados nesse negócio. Uma prova que tinha uma coisa séria, eu vou ir no profundo, é que vocês podem conhecer aquele mapa do Big Bang. O Big Bang, ele nem foi lançado, aquele, tinha uma cavela do Sans. Lembra do Sans no Andeterior? Então, vamos então. Eu tomara que várias vezes que o mapa foi parecida, né. E tinha também uma cavela preta lá no Hedge Yorick's Hedge Place. Então, assim, esse aqui, ó, você vai vir no anemônio. E olha só o que aconteceu, galera. Esse mapa vai ser N e o tracinho de placa E-A, N-A. Esse mapa aqui, ó, ele foi daquela cavela que foi no chão. E aquela estrutura aqui, bem cabacabulosa, né. E ele vai vir no jogo, que é essa badge do Trollface. Ele vai ser inspirado pela última vez. Todo mundo que já conhece, o Big Bang, né, ele foi inspirado para o jogo. Mas não, galera. Ele vai vir no B-Alpha antes do setembro. E acabam de ser recuperados assim. Então, o Erro Bear, ele foi criado por todos os grupos. Como o Malbear, o Creature, né. Ele mesmo. Sabendo aquela mensagem branca, lá do tipo, lá, negócio lá do Big Bang. E que foi desaparecido pela estrutura. E essa tem uma descrição que tal, disse o Erro Bear e o Creature. Hoje, galera, eu vou falar sobre o Ito Bear, pô. O Ito Bear é um bear que foi feito com preto e branco, né. Um carne. E apesar de que aconteceu, pô, ele foi atrapalhado pelo carro. Essa skin aqui, ele foi parecido com uma desse, pô. Eu vou ver aqui, ó. Ele foi no nome desse tal de se... Deixa eu ver, calma aí. Esse Bear Attic, pô. Esse aqui, ó. Sketch. Olha só, eu vou mudar o nome esse aqui, ó. Eita, perra. Quase que eu caí do nada. Esse Bear, galera. Ele mesmo, pô. Ele foi vacilado também, né. Já se vocês já viram. Às vezes que os orbes que foram esterados pela dessa vez. Por que, Luquinhas? Que o Ito Bear, o que aconteceu? Que perdeu tudo. A peça, né. O corpo dele. Então, galera. Os efeitos com ele. Ele tem braço com unha. E também com fazer a mesma coisa, né. Com... E também o braço tinha um palito preto, né. Um bicho negócio aqui. E a cabeça dele, ela foi destruída assim, ó. Os pés dele, ela são de lobisomem. E eu vou falar pra vocês sobre o Atosig. Tudo que vocês aprenderam sobre o Atosig, né. É um Bear laranja queimado. Ele ajudou pelo Sam, né. Várias vezes que o Bear Alpha, ele foi inspirado pelo Cheese Factory. Mas acabou de ser removido, de perder os dados. O problema, galera. Ele tem um bug. O mapa do Cheese Factory, ele tem uns bugs. Por causa que... Várias vezes que tem vários easter eggs muito bizarras. Por isso que tem que ser melhorado pela primeira vez. Então, já que é assim, né. Que o Shedaman, né. Ele vai falar sobre a teoria. Sobre o erro Bear. E todos eles que... Várias que vão trouxer a revolta dos Bears. Bom, galera. Eu vou falar pra vocês que é do Creature. O Creature, galera. É um Bear. Formatou esse efeito dele, ó. Ele é feito de esse aqui, ó. O corpo dela é preto. As linhas são de acuíris. De bugado, né. Eu tô vendo no Malbert. E os olhos dele, ó. Parecendo o Femur. O rosto dele tá parecendo o Femur. Igual do que o Marvel do Homem-Aranha. Basicamente, o falhador é aquele do software. Que tinha também os erros, sabe. Eles têm... Ele se fosse uma espécie deles. O Creature pode ser amigo do Erro Bear, né. O Erro Bear. Ele é um Bear assustador, né. Se vocês tenham medo desse bicho, né. Ele tem uns vários áudios bem bizarros, né. E eu vou ir no teste. E agora, galera. É a vez do Malbert. O Malbert, galera. Ele é o Lago Fake, né. Ele é o criador, entre aspas, pelo Malbert. E sabemos que várias vezes que todo mundo que falaram sobre isso, né. Mas o Lago Fake, ele criou o Malbert para corromper o Cell e o Item. Mas, sim, né. Vamos ver. Eu vou ir nesse mapa do teste. O teste, galera. Salt Test. Vamos lá, então. Carregar esse negócio aqui, né. Bom, galera. Eu vou mostrar os áudios. Vou começar aqui. Olha só. Eu vou começar o Erro Bear. Olha só. You have been burned. Olha só. O som do Erro Bear. Erro Bear. Erro Bear. Erro Bear. Cara, essa mensagem. Essa mensagem. A mensagem do Erro Bear. Ele também conhecida que ele tem uma barulheta. Não dá para me entender nada. E sabemos disso que o Erro Bear pode ser vingado pelo Cell, né. Todos eles que fossem vacilados pela primeira vez. Por quê, Luquinhas? Que o Erro Bear pode destruir o universo. Bom, é assim, né. A teoria que ele está dizendo. E muitas pessoas que falaram desse Erro Bear. Ele é um vilão. E o Malbert e o Crit também. Eu vou para o Malbert que vocês conheçam os áudios desse. Ele também conhecida várias coisas. Mas, espera aí. O Kotor ficou muito bizarro. Espera aí. E? Deixa eu ver se está bom. É, está bom mesmo. Então, galera. O Malbert, né. Que pode vingar os outros, né. Os belos e os profus, né. E se fosse. E a gente conheceu os vários jogadores que encontraram, né. E o Malbert, ele pode enganar os jogadores que acabam de ser encontrados pelo software. No Malbert também, né. Se você cair na IA. Aparece uma mensagem de software que foi terminada pela considerações, né. Mas, ele se fosse assim, né. Então, galera. Lembra do Bônus Track, né. Então. O Bônus Track é aquele que tinha uma badge, né. Se você entrar no Hall of Dimension, você vai pegar lá na passagem da bruxa. E cada um número do código, você pode entrar lá. Aí, você pode fazer parkour, né. Você pode fazer isso. Você chega lá, é aquele orbe do Tiri. O Profo Vermelho. O Tiri. Então, galera. O Tiri, ele é o Profo Vermelho. Não é Namadik. E aquele orbe verde não era do Frank Lampson. O Frank Lampson, ele não tem orbe. Ele é o avitoreiro cavaleiro. E ele é amigo do Atosiri. Então. E outro também, que a curiosidade. Esse orbe verde pode ser do Morto Homem. O Morto Homem, que foi quem fala a mensagem, que fala o Whitener. Só que, várias vezes, que fosse a maioria nessa categoria do B'Alpha, antes que passem as No número que já conhece, lá no SOS, tinha uma skin da bad digital de chamado Anwell. O Anwell é também conhecido como um vector desmascarado. É aquele vector lá no 21 do século de 2020, no aniversário do B'Alpha. Enquanto que o algo verdadeiro pode te dar a sua bad do track dress. Vamos lá então. Eu vou mostrar os sons do Anwell. Então, o Anwell, ele fala desse número do Voicelout. Ele falava assim, Em português, eu acho que eu descobri, tipo, você me dá o queijo, senão você vai perder a sua alma. Então, o Anwell, ele poderia até ajudar para amaldiçoar o Malbert e o Herrobert. Uma parte da prova que muitas pessoas que já conheciam o Herrobert. Como se a Lucy White falasse sobre essa teoria que foi vacilado pelo Herrobert e o Malbert. E os dois, eles pegam o como corrupir os Orbees e para fazer uma própria vingança para os B'Alpha. Por que, Luquinhas, que acontece o Herrobert pode atacar os B'Alpha e os Puffles também? Bom, acredite em mim, pô. A primeira folha é o At-Sig, pô. E o Sam, que já que nós somos os lados do Sam, né? Quem tá com o lado do At-Sig, beleza? Então, se fosse assim, né? A mesma coisa. E todo mundo quer essa teoria, faz sentido. Se fosse no Club Penguin, né? Como eles conheceram os Puffles, né? Aqui, cada vez, né? E também conheciam muitas vezes, né? E eu sou a mesma coisa assim, né? Se fosse a teoria do Herrobert, olha só que eu tenho um monte de skins que foram competentes. Aqui, ó. O Creature. Eu vou ver aqui, ó. Eu só tenho o Malbear, né? O Malbear, olha isso em descrição, ó. Ele foi criado pelo Papadonts, né? Então, sim. O Papadonts, e pode ser o único que criou. Eu já vi a skin do Rubber Mal, pô. É uma fusão como o Rubber Most ou o Malbear, pô. Se fosse o Rubber Mal. E cada Bear, né? Que se fosse no software. Que, às vezes, que eles fariam isso, né? O que acontece que o Herrobert pode fazer é, por exemplo, assim. Ele vai criar um negócio de tal de si, com uma fusão dos Bears. Que é, tipo assim, que os três. Como o Herrobert, o Creature e o Malbear. Eles vão criar sobre o Omega Sister Software. Essa criatura, ela é grande, que pode ser o chefão do Big Bang. Então, sim. E ele pode ser o único que faz. E o único que pode ajudar é o Tigre. O Tigre, né? Ele vai ter que ajudar agora. Que antes tem que liberar todos os Bears que foram corrupidos pelo Herrobert. E, basicamente, como ganhar a... Desse como vai ter a espada do Antidivírus, né? O Antivírus é aquele que você pode matar o Creature. E o Malbear pode te derrotar como o Herrobert. E para liberar os Bears que... E até também os Orbs. E acabavam. E o único que foi a mesma coisa com a minha experiência. E até que fim, né? A parte do Herrobert, né? Ele só tem um sorriso meio assustador, sabe? E que eu já te falei alguma coisa, né? No entanto, galera. Ele era mesmo assim, né? Ele tem voz, né? E acabava ser a imagem... Muitas pessoas que encontraram o software bem perigoso. Mas que ele é software bem mentira, sabe? E que você cai... Você pode sair do jogo. Você faz tudo de novo. É que ela é mentira, beleza? Então, galera. E se vocês descobrirem aqueles mistérios sobre o Herrobert. Você vai ter a agregação pelo Shadaman. O Shadaman, ele é o criador de todos os delas que fizeram os mapas. E a resposta, ela é bem... Mesmo assim, sabe? Enquanto isso ele trocou, mesmo assim, né? Agora, todo mundo que já conhece que o Atusique foi corrompido, né? Mas o Cheese Factory foi removido por cancelamento, sabe? Porque o que foi nessa lista como o Cheese Factory, o Happy Terror, né? O Happy Terror. Não esqueça o Atusique Valley. E acabaram de ser recluídos por causa que tanto assim é a mesma coisa, né? Como o lago, né? O lago verdadeiro que pode esconder pelo Malbert. Mas o Malbert quase que corrompeu o lago real. Por quê? Então, sim, né? O Namadique tem que ajudar ele. Não, peraí. Era Tiri, pô. Foi mal aí. Foi mal aí. Então, galera. Se fosse o Errobert, pode... Agora, se o Malbert encontrar... Ele não vai conseguir o Orbe Vermelho do Tiri. Porque ele tá procurando alguma coisa, pô. Então, sim. O Creature, ele tá no grupo. Ó, tem um Vector aqui, ó. Vectory. Vectory. Nossa, Vectory. E acabando de ser assim, né? O SOS... O Vector, ele tem uma espécie do... Eles são os amigos, pô. Então, sim, né? Lá no Fantasy Bell Archive, tinha também o Vector. Ele é amigo do Derek. O Derek é um bear com uma animação de um homem. Falando a buzina. Então, sim. Se fosse a teoria do Errobert... Tudo que acha do The Bell Archive... O outro parte que foi... Que não foi inspirado é aquele mapa do Big Bang, pô. Cara, eu vi o N... Esse mapa foi desaparecido. Foi do de antes da estrutura e depois. Aí, assim, acabou que ser desaparecido. Outra prova que essa badge... Que se fosse a outra badge do True Face... E imagina a badge nova. É a badge que tem a imagem secreta... Onde que fica escondendo a cara do Errobert. Eu duvido quem é ele. E acabaram de ser recolhidos. O único que foi... É a mesma coisa assim, né? Agora, é capaz desse negócio... E o Errobert, ele pode... Corromper o... A maioria deles que não foi a capacidade. Então, sim. Se fosse o Orbe Verde do... Do Bonus Track... Se ele é do Mortal Man... Ou do Fun Clubs. Então... Comenta aí embaixo quais são os Orbes... Do Bonus Track que vocês encontraram lá. Que é aquela resposta aqui... Que se você pisar... Lá no Errado. Aí, eu sou o Bear, galera. Eu sou o Bear, molecada. Então, basicamente... Que eu tô de AutoCig, né? Olha eu, então, ó. Pera aí. Sou eu, galera, ó. Olha isso, eu e Shadow, pô. Meu Deus. Então, assim, né? Se o AutoCig... Agora, ele só tem um AfroCig, né? O AfroCig... Ele poderia ter o único jeito, né? Mas, sim, né? O AfroCig, ele foi o único Bear, né? Um AutoCig... Cronado, né? Um cabeça de peruca. Ele poderia até ajudar, pô. Como fazer traição pelo... O Malbear, o Creature... E também o... E até também o Erro Bear, sabe? E o bicho é bem poderoso... Porque é mais perigoso do universo, né? O que que vai acontecer no universo dos Dears? E a resposta é simples, galera. Certeza que o Fuller Wood... Que vai ser o único herói... Que pode ajudar como salvar o universo... Que pode ter as armas de... O Antivirus, né? Com espada e escudo, sabe? Aqui no B-Alpha... E se fosse o Fuller Cup... Se ele pode dar a espada de Antivirus... Ele poderia ter... Pode matar o... Ele tem um dano de infinito, pô. Para matar o... O mal... Os... Os mais perigosos do mundo. Então... Para vocês terem noção que o... Que várias das vezes... Que o Hammer disse... Que ele pode pegar... Ele porque... Eu quero... Ele quer um queijo... E depois... Ele pode liberar o poder... Ele pode usar o defeito... De alma... Para fazer umas defesas... E eles falam isso nesse negócio, né? E... Cada minuto... E pode ser assim, ó... Ó... O Luenço me deu um hambúrguer aqui, ó... Esse cara aí, ó... O Luenço... Esse cara aí, ó... Ele foi... Ele é o amigo que tem o Sam, né? A skin do Sam... Ele não é... A mesma coisa assim, né? Mas... Ele foi assim... Capaz de tudo... Olha o boneco do branco... Que isso, Atosiri? Nossa Senhora... Além disso... O Malbert, né? Ele é o vilão, né? Ele tem a parte de bugada, né? Ele só tinha... É parecendo o Windows 98, né? O Windows 98... É um computador bem antigo, pô... E até também vários áudios... Do Windows 98... Da cabeça do Malbert... Ele tinha também... As partes dele... O Papa Donos... Ele tem um computador de Windows 98... E para fazer as vozes de narrativa... Para fazer a... A quantidade desses... Esses bears... Mas... Ele criou certinho, né? Certamente que sim... Mas... Ele é o único bear, né? Que... Que pode vingar pelo... Os bears e os pôfos... E agora... Se fosse o Widow Bear... O Widow Bear... Pode ter vindo até ajudar, né? Porque ele perdeu o corpo... E ele foi atropelado... Então sim, né? Ele estava correta... E por causa que o Sen... Nem aguentou mais... Pelo que o... Que queimou o Atusiri... E o Atusiri... Ele nem confirmou... Só confirmar para o Fuckups... O Fuckups... Era bem parente do que o Lago... É a mesma coisa a espécie... Eu vou mandar os links do Kaid... Para vocês assistirem... Porque vocês... Vão ver a história do Fuckups... Não era James, cara... É Fuckups... Porque era amigo do Atusiri... Não é não, Atusiri? Tá, beleza... Vamos ver então... Então... Já que assim... O Erro Bear... Pode ter um monstro, né? E os olhos... Acabam sendo infectados... Sim... E os olhos do... Do Sen... O Whiting... E também o... Que menos o Tig... E os olhos... Que eles seriam infectados... E já viram que o... O Mortal Man... Que você já viu as vozes... Só que o White... Fala You Are Nothing... E vários jogos... Que foram inspirados pelo The Sound... Então sim... Só tem o... Alice... Que não foi inspirado... Que é o Bow To Me... Do Prof. Marrom... O Fuckups... Ele tem a voz do You Suffer To Win... Ele só tinha... As várias vezes... Que eles tinham... A posições de vozes... Por isso que quem é o criador... Que não... Que o Ser... Que é o criador que não fez... Já que assim... Que todo mundo que já conhece... Os... Os... Os mais famosos... Que eles foram inspirados... Para o jogo... Já que aqui tem um easter egg... Consideramente... Eu falei sobre o Fuckups... Que ele foi no castelo... Para falar com o Lagoon... E... Acabou ser assim... Né... Então... Lá no fantasy... The Bad Archive... O Atos... Ele não é amigo do... Do Bear Black... Né... O Urso Black... Né... O Shadow... Ele era amigo do Fuckups... Então... Tava correto... Né... As espécies deles... Olha só... O Atos... Ele tem cor... Ele anda... Ele tem verde e roxo... Certo? Ele tem verde... Então é amigo do... Do Fuckups... Então... Assim... E... Esse aqui... É o único que tem que derrotar... Os 3 Bears... Do mal... Da força... E... Eles vão ser... Não vão aparecer nada... E quase que... Já te ganhamos a Bad Secreta... Menos o Toalface... Então é isso galera... Espero que vocês tenham gostado... Desse vídeo... Né... E essa história do Erro Bear... E os outros Bears... Que foram... Vacilados pela primeira vez... Então... Não se esqueça de deixar o seu like... Se inscreve-se no canal... Ativa o sininho... Para não perder a notificação... E... E compartilha seus amigos... Comenta aí embaixo... Que vocês conhecem... Eu fiz a história sobre... O Erro Bear... Então... Falou galera... E... Fui... E... É...